E aí galera, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje a gente vai fazer para vocês o review dessa máquina aqui, Rock Hooper Expert da Specialized, esse é o modelo mais top desse ano, vamos falar melhor para vocês da bike. Então galera, seguinte, essa bike esse ano, a Rock Hooper Expert, ela vai ser a versão mais top da Rock Hooper. Então, para vocês que não assistiram o vídeo que eu falei sobre a linha 2020 da Specialized, ela começa esse ano na base, vai para a comp, que é aquela que eu já mostrei aqui no canal para vocês, e depois essa que é o modelo Expert. Então, essa versão é a versão mais top e ela teve algumas modificações para o modelo do ano passado. Então vamos lá, a primeira modificação que teve nessa bike, pessoal, foi o câmbio traseiro. A do ano passado era aquele Deore modelo antigo de 9 velocidades, esse ano passou a ser o novo Deore de 10, né? Então esse é o modelo M6, 1000 de 10 velocidades. Outro ponto foi o K7, como eu falei, mudou também, de 9 para 10 velocidades, esse é um K7 1140, né? E veio com coroa única esse ano, pessoal. A do ano passado era coroa dupla, né? Esse ano coroa única, movimento central ponta quadrada. Então, movimento central ponta quadrada. O bom do ponta quadrada, vocês sabem, é a resistência. Apesar dele ser mais pesado, apesar dele dar um pouco menos de performance, ele é mais resistente. Outro ponto que mudou, pessoal, foi o cubo traseiro. Então, ano passado, a Rockhooper Pro vinha com o cubo traseiro bust, a Expert não. Esse ano, essa daqui também é cubo bust, né? Ou seja, se vocês olharem ali na numeração, vocês vão ver um Bzinho. Então, isso significa que ele é bust. Freio hidráulico, né? Sisteminha de freio hidráulico. Esse aqui é o MT400, desculpa, o MT200. Alavanca Deore de 10 velocidades, como é coroa única, só do lado direito. E do lado esquerdo, a gente tem a trava da suspensão, que não mudou para do ano passado. Continua a suspensão. XCR Air, então é uma suspensãozinha já a ar, da Specialized. Modelo XCR com trava remota. O quadro não mudou a geometria, pessoal. A galera me perguntou aí sobre a geometria da Rockhooper, se tinha mudado ou não. Não mudou. Continua a mesma geometria do ano passado. Só que, como eu falei, esse quadro, que é o da Expert, era o quadro do ano passado da Rockhooper Pro. Então, mudou também outro ponto. Selim, como eu já mostrei na comp. Esse é um Selim Bridge 0.143, né? É a manopla dela. Vem essa manoplinha que eu achei bem confortável, bem gostosa. E eu vou deixar agora as opções de cores delas para vocês. Como eu falei, elas não vieram com versão feminina. Então, veio versão masculina somente, com coroa única e coroa dupla. Essa daqui é a versão coroa única, né? Então, como vocês sabem, lá tem a versão Rockhooper Expert, coroa única e coroa dupla, esse ano de 2020. Eu já falei isso naquele vídeo. Se vocês não assistiram o vídeo, dá uma olhada aí. Vou deixar aqui em cima o detalhe, o linkzinho do vídeo dos lançamentos de 2020, explicando um pouco melhor para vocês. E essas cores que estão passando aí na tela, são as cores da linha 2020. Como eu falei, não tem versão feminina. Base única, tanto para masculina quanto para feminina. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse lançamento da Specialized. Deixei, faltando o preço, R$ 6,799 o valor dessa bike. Esse é o preço tabela da Specialized. Aí, questão de configuração, eu achei bem interessante. Porém, vai dar análise de vocês, ver se compensa ou não essa bike nesse valor. Eu gostei bastante da bike, achei ela bem confortável. Mas nesse valor, eu já investiria um pouquinho mais e iria na Teasel Comp. Eu vou mostrar para vocês mais para frente a Teasel Comp. Fica ligado aí, eu creio que entre hoje e amanhã vai estar saindo da Teasel Comp. Valeu, falou e até mais! Fica ligado aí, eu vou mostrar para vocês.